Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes peço que clique nesse botão vermelho que estou passando o mouse. Clique nesse botão para inscrever-se gratuitamente em nosso canal no Youtube, com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estudar por exame de suficiência em concursos públicos e aprimorar seu conhecimento aí. Dê um like também na página do Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV, curta lá. Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 42. De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador e as Normas Brasileiras de Contabilidade, julgo os procedimentos hipotéticos a seguir e em seguida assinare a opção correta. Item 1. As demonstrações contábeis da sociedade empresária foram elaboradas de acordo com o que foi definido entre o profissional da contabilidade e os gestores da sociedade. Assim, em decorrência dessas definições, as receitas foram reconhecidas quando recebidas e as despesas quando pagas, para efeito da elaboração do balanço patrimonial de 31 de 2 de 2014. O custo das mercadorias vendidas e entregues provenientes das receitas não recebidas foram transferidas da conta de estoque para contas a receber. Aí então você vai julgar se esse item aqui é verdadeiro ou falso. Depois o item 2. Um contador identificou e apresentou em seu relatório de auditoria, dirigido aos gestores de uma sociedade empresária e objeto dessa auditoria, diversos equívocos cometidos por um colega contador na aplicação das normas brasileiras de contabilidade, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, na elaboração das demonstrações contábeis. E o item 3. Um profissional de contabilidade foi contratado para dar parecer-se sobre o procedimento contábil a ser adotado no reconhecimento de um determinado ativo. Reconhecendo que o parecer poderia ser útil para outros profissionais, o contador resolveu publicá-lo em revista técnica, em seu nome, omitindo um relatório a qualquer dado que remetesse a consulente. Estão corretos os procedimentos? Letra A. 1 e 2 apenas. B. 1, 2 e 3. C. 2 e 3 apenas. Ou D. 2 apenas. Peço que pausem o vídeo e tenteem responder. Daqui a pouco estou de volta e vamos resolver a lei juntos. Pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder. Bom, aqui o único item que estava incorreto era o item 1. Por quê? Vamos lá. Ele falava o seguinte, as demonstrações contábeis da sociedade empresária foram elaboradas de acordo com o que foi definido entre o profissional de contabilidade e os gestores da sociedade. Assim, em decorrência dessas definições, as receitas foram reconhecidas quando recebidas e as despesas quando pagas. Aqui, minha gente, está errado. Você não pode reconhecer as receitas quando foram recebidas e as despesas quando pagas. Porque você estaria fazendo regime de caixa. E aqui no Brasil a gente utiliza o regime de competência. Então está errado essa questão aí. Sempre regime de competência. Justamente esse item que estava errado. Os demais itens 2 e 3 estavam corretos. Portanto, gabarito letra C de Corinthians 2 e 3 apenas estão corretos. E o procedimento 1 está incorreto, pois não está respeitando o regime de competência. Vou deixar um link aqui para vocês poderem estudar princípios de contabilidade e principalmente o princípio da competência, que é o que caiu nessa questão. Instagram, arroba contabilidade TVI. Siga lá. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidade TV, arroba arroba e-mail.com. Vou ter o maior prazer em responder. Solicite apostilas lá. Solicite os serviços por lá. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador.